São Malaquias, profeta, viveu entre os séculos 6 e 5 antes de Cristo. Ao voltar do exílio babilônico, denunciou a religiosidade exterior dos seus conterrâneos, que nada tinham a ver com Deus e a justiça. Exortava o seu encontro com o Senhor e profetizava a vinda do mensageiro de Deus, João Batista. São Malaquias, rogai por nós.